Olha o tamanho da porrada! Dois carros se envolveram em uma paulada na avenida 10 de dezembro, bem embaixo do pontilhão da JK. Velocidade máxima permitida no local, 60 km por hora. Infelizmente, na pancada na traseira de um veículo, o carro rodopiou e ainda achou um poste de iluminação pública na frente. Os socorristas do SEAT estiveram no local para atendimento às vítimas. Uma colisão envolvendo dois carros na avenida 10 de dezembro, embaixo do pontilhão da JK, com uma pessoa ferida. Tenente, quais as informações que chegaram aqui para vocês? Bom, pelo que a gente relatou ali com os participantes da cena, um carro acabou batendo na traseira do outro, o carro que foi atingido rodou na pista e a gente chegou no local com essa cinemática, basicamente. A passageira que estava no carro Fiesta, que está sendo atendida ali por vocês? Isso, exatamente. Ela estava dentro do veículo e quando a gente chegou no local, nós retiramos ela do veículo para fazer o atendimento. Que ferimentos ela tinha ali? Bom, aparentemente ali ela não tinha nenhuma escoriação, nenhum corte, nenhuma fratura, isso está sendo averiguado agora no momento da ocorrência. O procedimento padrão é colocar o colar cervical para que a gente consiga estabilizar a coluna da vítima e evitar maiores danos a essa pessoa que está nessa situação de acidente de trânsito. Tenente, agora a cinemática foi muito forte aqui, né? Bom, pelo que a gente está avaliando da cena, foi uma cinemática relativamente alta. Precisaram, inclusive, do apoio do caminhão que vieram para o local. Poderia ter alguém preso nas ferragens aqui? Isso, o caminhão na realidade aqui foi usado mais para a gente criar segurança na cena, fazendo com que os carros não transitem na via onde estão os veículos sinistrados para que a equipe de socorristas consiga atender a cena com maior segurança. Os dois condutores do veículo, tanto de um quanto do outro, não ficaram feridos, né? Bom, pelo que a gente está avaliando aqui agora, os dois acabaram saindo ilesos do acidente. O condutor de um dos veículos que, graças a Deus, não sofreu ferimentos tão graves assim, sempre sobra, né, amigo? Não é possível numa paulada dessas você não ter nenhuma dorzinha, não sei aonde, né? Sempre sobra alguma coisinha, mas ele não precisou ser encaminhado para o hospital. Ele nos contou o que aconteceu. Sr. Josué, como é que foi o acidente aqui, Sr. Josué? Então, eu estou vindo de uma comemoração em família e estava vindo tranquilo na minha velocidade normal. Inclusive, até os meus familiares, eles sempre falam, né, que as cidades-meiras me admiram porque eu só ando dentro do limite da velocidade. Estava vindo e recebi uma porrada na traseira. Mano, é como se fosse, parecia uma carreta. Teve muita sorte em não arremessar no poste ali, né? Muita sorte. O carro rodou, veio em direção ao poste. Quando eu percebi a porrada, eu segurei na direção, no volante, para tentar conduzir o veículo, tentar controlar o veículo. Na hora que deu a batida, o que ele falou para o senhor no motorista do outro carro? Após a batida, ele só chegou para mim, pediu desculpa, falou para mim que estava errado e falou para mim que o carro dele tinha seguro, que ia marcar com os custos, entendeu? Mas é isso aí. A esposa do senhor está sendo atendida ali agora? Sim, sim. Minha esposa é funcionária do HU, entendeu? Ela saiu para fora do carro, mas voltou depois. Ela, na hora do acidente, ela saiu, sentou, que ela ficou meio abalada, assustada. Eu fiquei sentado aí no veículo. Na verdade, fiquei em choque, porque você olhasse o veículo todo destruído, cara. Entendeu? Foi um bem que a gente luta tanto para conseguir ver esse estado aí. Aí, depois, o pessoal que estava fora pediu para ela voltar para o veículo. Para ela retornar para o veículo. Bom que, graças a Deus, foi só ferimentos ali, aparentemente leves, né? É, foi só um susto, na verdade, né? E, graças a Deus, o bem material a gente consegue recuperar. O mais importante é a vida. A vida é o bem maior que a gente tem. O bem material a gente consegue recuperar com a ajuda de Deus, com esforço. E é isso aí.